É isso, a liderança, as lideranças legítimas, elas são espontâneas, elas não são impostas, não é isso? Perfeito, perfeito. Tu tem que cobrar autoridade, já não tem autoridade. Se você chegar pra sua mulher e dizer, me respeite que eu sou o seu marido, é porque você não é mais. É. Perfeito. Já não tem autoridade, né? Você tem que ficar dizendo que é, porque não é. Ela não tá reconhecendo que é, não é isso ou não? Sim. Inclusive, a violência nesse país, eu acho que vai diminuir, mas o crime vai aumentar. Por exemplo, todos os lugares do mundo que tem uma erosão tributária brutal, que o Estado se torna menos presente, pô, sei lá, Somalilândia, Somália, Eritrea, no Haiti, rapaz, reduz a violência, mas aumenta a dominância do crime, que a pessoa chama de orlordismo, né, que orlords, né, que senhores da guerra, começam a controlar setores inteiros da sociedade. O jogo do bicho existe no Brasil há 60, 70 anos, não é isso? Eles controlam a parte da sociedade? O tráfico de drogas controla, inclusive território e tudo mais? Sim. O espaço que esses caras vão dominar vai aumentar ou diminuir com quem contribui formalmente sendo destruído o governo? Ah, vai aumentar. Sim. É, até falando nisso, nessa questão do... Eles financiam as paradas também, né? Sim, e nessa questão do estádio mínimo, eu tava fazendo uma pergunta meio polêmica, porque eu não entendi direito e eu queria ouvir de ti, que é a questão do mercado de mortes, ou algo nesse sentido, que eu ouvi tu comentando no podcast do Mornike. Você tem seguro de vida? Eu não. Nunca teve? Já tive, mas... Pois é, você fez uma aposta de morte, perdeu, ainda perdeu o dinheiro, não perdeu. Foi, eu tenho, vou cancelar. Você fez uma aposta de morte em sua própria cabeça, não é isso? Se você morresse, sua família recebia, não é isso? Justo. O seguro de vida é uma aposta de morte, não é isso? Em outra perspectiva, é. Entendi. Se quem estiver contigo, que é beneficiário, é alguém que tá mais afim do teu dinheiro do que efetivamente de você viver, é uma aposta de... É, mas tu tinha comentado também sobre algo de, tipo assim, as pessoas pagarem pra... Ah, aí não vai derrubar a live. Não, não. É, então... Quem tiver interesse, tem vários textos sobre isso, no Substack do 38ão. Eu não sou a favor disso. Tipo assim, eu fiz uma revisão de literatura, dizendo o que tinha sido previsto sobre isso e o que eu achava que era necessário pra que isso fosse sustentável. Entendi. Tem várias pessoas que escreveram sobre isso, antes de ser Bitcoin. Quando houvesse a moeda da internet, ia começar a ter aposta de morte. Eu acho que isso é inevitável. E vai acontecer, eu acho que é inevitável. Eu acho que vai acontecer. E isso vai, inclusive, ser o final do debate público-político. Pessoas botariam 50, 100, 200 reais. Você não vê, pô, o outro dia, mais de 500 pessoas me denunciando aí, dizendo que... Porque eu falei que todos os animais do mundo não valiam a alma de uma criança. O cara disse que eu disse que os animais não valiam nada e que eu fiz apologia aos maltratos animais. Tipo assim, inclusive violou a minha liberdade religiosa, não é isso ou não? Sim, sim. Estou falando de Deus, não a minha opinião, não é isso? Sim, sim, sim. Mas apareceram milhares de animalistas lá, querendo denunciar no Ministério Público, ameaçando deputado e tudo mais. É, bíblicamente. Mas é isso. É certo, é isso aí. Uma situação dessa que esse cara faz, essa galera apostaria 50, 100, 500 reais na minha morte? Pois é. Possivelmente. Então as pessoas vão parar de emitir opiniões públicas sobre qualquer coisa que possa remotamente, não é isso, incomodar alguém, né? Vai ser o fim do debate político. Será que hoje, na Europa, tem mais gente que nos Estados Unidos, não é? Vamos dizer que de 300, 400 milhões de europeus, 10% botassem mil euros no ticker médio na cabeça de Putin, seria quanto? A família de Putin cortaria ele, não é isso? É. E você não precisa nem revelar publicamente que você matou o cara, é só ter apostado o dia certo, né? Você apostaria em sua cabeça? Não. Apostaria. Se chegasse e descobrisse agora que tem um prêmio de 300 mil dólares em sua cabeça, e custa apenas 50 dólares por dia, você não apostaria um mês pra ter um mês livre pra poder vender suas coisas e cair fora daqui? Ah, bom. Nessa perspectiva... Mas quando acabar a sua aposta, vai aumentar o prêmio, né? Eu não sabia. Sim. Ou não? Aham. Hein? Sim. Você pagaria um salvo conduto pra você mesmo? Você apostaria em sua cabeça? Um político que tem milhões, na época da eleição ele não apostaria não pra poder se expor e tal, em alta, eles mesmos vão apostar na cabeça deles. Esses aí já apostam, né? Que pagam pra não abrirem ele no meio da rua. Rapaz, seguro de vida é um dos investimentos, não é isso? Favoritos de político. O cara lá, vem a casa e vai discutir a legalidade do pagamento de um seguro pro beneficiário. Sou beneficiário, não paguei nada. Esses políticos aí, se você fizer um levantamento, a maioria deles tem 20, 30 parentes, a família inteira tem seguro de vida de todo mundo, não é isso? Hein? Sim. E a natureza indenizatória, nem paga imposto de renda, não é isso? Olha a coisa boa. Eu vi uma vez, cara, os caras estavam zoando no Twitter, né? Mas eles falaram, ó, vocês estão falando em investimento aí, em bolsa, vocês não sabem que o melhor negócio é pegar assim, ó, pega um monte de motoboy em São Paulo, uma cidade muito louca, cheia de motoboy, faz um seguro pra cada um e fica tudo de beneficiário. Um prêmio por dia tu vai ganhar, cara. O problema é um cara desse morrer, como é que você vai conseguir acessar a morte do cara, descobrir que ele morreu, não sei o que? Sim. Enfim, né? Eu tava, um dos magnatas que patrocinou essa minha vinda aqui, ele tava me contando. Obrigado aí ao magnata. Pagou 12 anos de seguro do carro, nunca precisou, no dia que precisou, a seguradora devou 6 anos discutindo judicialmente pra pagar o seguro do cara. O cara tinha um áudio, que era o sonho da vida dele, que era tipo 3, 4% do patrimônio mais, tipo 5, 10% do patrimônio do cara, e no dia que ele precisou, os caras se recusaram a pagar, ele teve que judicializar, e no final ele só pagou o carro, não pagou nem um centavo a mais, nem advogado, nem desarrumou, não era porra nenhuma. Ele disse, quanto é que esse dinheiro tenha rendido minha mão durante 6 anos? Segura esse. Tem seguro onde não tem lei? Você pode confiar nessas seguradoras? Pois é. Eu mesmo fiz um seguro na Mafri, que dizia que devolvia meu dinheiro, não sei quantos, mas por exemplo, é retornável. Não honraram nem a propaganda, nem o contrato. Eu vou entrar no judiciário pra discutir? Esse seguro é tudo mentira, rapaz. Na hora que você precisar mesmo, não paga porra nenhuma, não é isso ou não? Sim. E eles estão errados? Se não tem lei num país, ele vai pagar? Ou ele vai macetar 6 anos pra pagar o negócio depois de quintuplicar o dinheiro? Sim. Sim. Ah, essa é a nossa república de banana, nem quero. Renato, eu vou te fazer uma pergunta um pouco fora do escopo de cripto, assim. Eu percebo que tu fala bastante de Deus e da moral, de Jesus e tudo mais. Cara, quando foi o teu encontro com Jesus, assim? Mas eu fui criado em uma família que acreditava que a aparição de Fátima era um fato. Eu fui lá em Fátima, quando eu fui em Portugal, quando eu era moleque, tinha, sei lá, 16, 15, 16 anos. Eu fui lá em Fátima e conheci pessoas que me contaram que o sol dançou no sol. Ou que o sol dançou no céu, não é isso? Eu conheci pessoas que alegam que estavam lá e que viram tudo aquilo ali. Eu tinha um processo gradual, não teve um momento que eu disse, ó, Deus, obrigado, eu me converti. Inclusive tem momentos de fraqueza, qualquer um de nós tem, não é isso ou não? Pois é. Agora, inclusive, um argumento que eu digo a mim mesmo nesses momentos, inclusive tem muitos padres que dizem que Deus odeia a aposta de Pascal. Rapaz, se você me levar à salvação, eu acho que eu amo a aposta de Pascal. A aposta de Pascal é a aplicação de teoria dos jogos a essa decisão, se nós devemos acreditar em Deus ou não, né? Se eu puder escolher o Deus dos judeus, dos muçulmanos ou do cristão, você vai querer o Deus que ele julga como um contrato, ou que perdoa tudo o que você fez e basta me entregar, e até o fim do dia estaremos juntos no reino dos céus. E entre, vamos só considerar o Deus cristão. É uma graça escandalosa, né? Vamos, não, você existir nesse mundo, a gente viver nessa época, com papel higiênico, com escova de dente, com depilação, com tudo que a gente tá tendo de maravilhoso, a abundância de mulher, de comida, bicho. E ir pro inferno depois já é uma graça imerecida. Ter nascido já é mais do que a gente mereceu, não é isso ou não? Sim, sim. Então, imagina você nascer escravo há 200 anos atrás, que todo mundo que não tinha sífilis era viado. Gonorré, a zorra toda, não tinha antibiótico, não tinha nada, meu irmão, hein? Sim. Dente arrancando o dente, dente podre, e uma vida miserável, né? Hein? É, osso. Hein? Porra, o quê? Sim. Sim, sim, tem razão. Enterrava a mulher dos filhos, bicho. Sim. A fecundidade de... Era 6, 7 filhos por mulher e enterrava a maioria. Enterrar filho deve ser... Hein? Você tá louco, velho? Hein? É uma dona imaginável. É isso. Eu fiz, eu fui criado numa escola católica, mas católica, fraude, né? Católica, teologia da libertação. Fiz primeira comunhão, fiz escola dominical. Processo gradual, é isso. Fui batizado. Pode crer. Legal. Da hora. Bom, Renato, eu coloquei aqui uma dúvida, porque a gente sabe que... Deixa eu terminar a teoria dos jogos. É o quadrante, não é isso? Você tem a decisão sim e não, não é isso? É assim que funciona a teoria dos jogos? Não é isso? Se você acreditar em Deus e Deus não existir, você perder o quê? Nada. Você só ganhou, você se satisfeou, não usou droga, não roubou, não deu a bunda, não é isso? Se você acreditar que existe um Deus e o Deus existir, você ganhou tudo. Você ganhou a coisa mais valiosa do mundo que você não consegue nem conceber, não é isso? E se você acreditar em ele não existir, e se você não acreditar, é isso? Tipo assim, você só ganha, é um minimax. É um negócio que você só tem a ganhar em qualquer situação, só acreditando em Deus, não é isso? Sim. Se for pensar logicamente, sim. O pior é o cara que passa assim, não, eu não acredito. Morreu, chega lá, Deus. Isso, Deus me dê fé, por favor, eu preciso, não é isso ou não? É. É fácil escolher, né? É. Você quer ficar com medo, com medo, com ansiedade, ou você quer renunciar esse medo e ansiedade para outra pessoa? A questão é só essa. Você quer ficar com todo o medo e ansiedade do mundo, medo de morrer, medo de deixar de existir, medo de seu filho ficar sem pai, medo de ser roubado, ou você quer entregar isso e dizer que o que vier, seja feito à vossa vontade. Filipenses, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas... O pai nosso, o pai nosso seja feito à vossa vontade, ele não quer 10% até 100, não é isso? Sim. Verdade, verdade. Verdade. Da hora. Renatão, se pudesse colocar para a gente um evento da história moderna, que a partir dali tu vê que, pô, cara, a partir daqui o mundo deu uma desandada. A gente coloca da história moderna porque o mundo deu uma boa desandada depois do... Mas o Frei lá foi a criação do Fed, que é no mesmo ano do Imposto de Renda, que desencadeou as guerras mundiais que não aconteceriam sem isso. A criação do Fed com a criação do Imposto de Renda seria o elemento que desencadeou o colapso, a destruição das instituições que a gente vai ter que reconstruir. Entendi. Inclusive, não sou eu que digo isso. Várias pessoas dizem, inclusive esse Frei... Esqueci o nome do cara, é excelente o canal do cara, ele fez episódio com cogos e tudo. Ele explica, inclusive baseado em teologia e tal, que não tem mais autoridade, não tem mais lei, não tem mais nada, a gente vai ter que reconstruir tudo do zero. Acabaram as monarquias, acabaram a igreja, acabou tudo, não é isso? E sobre isso, pegando essa parte que tange também a religião, né? Inclusive, desculpe interromper, Bolsonaro prometeu, inclusive fez vários eventos, inclusive o professor Marco Sintra dedicou a vida ao negócio do Imposto Único, em vários eventos ele mencionou que o Imposto Único poderia acabar com vários impostos, inclusive o Imposto de Renda, aí depois chegou, botou o Marco Sintra numa posição subalterna lá, deu poder total a todos os vagabundos, inclusive caras que eram contra Bolsonaro, ele não deu poder total a Franco, um monte de gente, que tinha sido anti-Bolsonaro, ele não, deu poder total e é o cara que defendia na hora da campanha, inclusive foi demitido acho que no primeiro ano de governo, e nunca se propôs abertamente Imposto Único no Brasil, não reduziu o Imposto de Renda, só fez aumentar, não é isso? Ah não, o cara que acredita em político, o cara tá ferrado. Ou o cara faz por ele mesmo, faz através do BTC aí, porque... O cara que confia em qualquer... Esse negócio de se a sociedade precisa ter um líder, se tiver um tiroteio e o cara conhece o lugar melhor que você, você vai seguir o cara? Se aparecer um bombeiro ali, tem um monte de fumar, só vai abaixa e não sei o que, você vai abaixar ou não vai? Você ouviu um pipoco, abaixa e abaixa, você vai abaixar, o cara pegar esse negócio aqui, aqui, é isso, a liderança, as lideranças legítimas, elas são espontâneas, elas não são impostas, não é isso? Perfeito, é, isso tem que cobrar autoridade, se você chegar pra sua mulher, me respeite que eu sou o seu marido, é porque você não é mais. É, perfeito, ela não tem autoridade, você tem que ficar dizendo que é, porque não é, ela não tá reconhecendo que é, não é isso ou não? Sim, é. Perfeito. Perfeito, perfeito. É, não, esse teu exemplo aí é um bom, eu acho que um outro bom também, seria quando os caras quebraram lá em 1971, essa ligação do dólar com o... Foi no mesmo ano, a criação do FED e o imposto de renda foi no mesmo ano. Ah, perfeito. O imposto de renda, o imposto de renda é o fim do direito à privacidade, o governo pode ter gastos secretos e você não pode ter uma renda privada, se você ganhou, se você ganhou um real e não declarou o governo, não apenas você deve a ele, como você pode ir preso, porque não informou, não é isso? O pior não é o dinheiro. As coisas mais baratas na vida são paga em Fiat, é puta vagabundo, que você paga com... é ladrão, não é isso que você paga com Fiat. A questão, as coisas valiosas na vida, é honra, amor, privacidade, não é isso? Sim. O imposto de renda tira isso de você. Sim. De maneira obrigatória. Não, o governo achar que sua declaração não foi verdadeira, ele tem o direito de botar na cadeia. Que loucura, né, cara? É, cara. Não, reconheço, não foi verdadeiro, cadeia? Como é que você falou, não é isso? Quanto é que eu te devo, você que tem que saber, não é isso? É. O cara vem me cobrar, obrigatoriamente, e eu é que tem que ir atrás, ele juntar. E o governo arrecadaria mais com o imposto único. Se ele ficar falando que não, que não, que não, ele ficar arrumando. O problema é o seguinte, se tivesse imposto único, acabasse imposto de renda, acabava a lei roando aí? Acabava, acabava a venda de recibo, metade do pessoal que trabalha na Receita Federal ia ser desnecessário, não é isso? Sim. Com menos esforço, por que eles não fazem isso? Sim. Porque reduz o poder, não é isso? Ponerologia política, não é? É psicopatia, não é? Sim. É muito mais do que só dinheiro, não é? Eles aumentam a base monetária quando querem.